Ah, e por onde começar? É porque, assim, eu tive um casamento por 12 anos. No caso, é tão incrível, assim, hoje eu olhar pra trás, pra tudo que aconteceu e ver todas as coisas que eu criei na minha vida, justamente pelas crenças, por tudo que eu vivi na infância, né? E não ter entendimento, não ter conhecimento das coisas. Então, assim, eu fiquei grávida, solteira, casei por causa de uma gravidez e era tipo assim, deixa a vida me levar. E disso a gente viveu 12 anos, né? E acho que minha mudança, assim, quando eu as coisas... porque é muito sutil e quando você não tá buscando autoconhecimento, você não consegue observar essa sutileza da vida, né? Aí, quando começou, assim, a minha mudança de eu me incomodar com a vida que eu tava vivendo, foi quando eu abri uma empresa de personalizados e essa empresa tomou uma proporção, assim, de nível mundial. Só que era tanta crença na minha cabeça que eu consegui destruir tudo. Eu consegui acabar com a empresa, acabar com o casamento, afastar meu filho. Assim, hoje eu falo e não tenho remorso disso, porque, assim, eu dei o meu melhor na época diante do que eu sabia, da consciência que eu tinha, né? Do que eu aprendi. Mas era muito forte, hoje eu vejo que na época era muito forte o não merecimento e a não capacidade daquilo, de fazer aquilo acontecer. Porque já tava acontecendo, mas mesmo assim, mesmo acontecendo, não eram as pessoas que não acreditavam em mim, porque tinha muitos que falavam isso não, isso não vai dar certo, isso é um passatempo, como que você vai deixar a sua formação contábeis, a docência pra poder ter uma empresa, né? E já tava acontecendo, eu já tive, tipo assim, era um produto que eu desenvolvi a parte do design, tudinho, eu estudei marketing digital, estudei empreendedorismo, mas devido às minhas crenças, eu não conseguia entender que lá foi. Então, deixa eu ver se eu entendi. Tu tinha uma empresa que tomou uma expansão nível mundial. Isto. Tava crescendo. Tava crescendo. Tu não te conhecia, não conhecia as tuas crenças sabotadores, tu arrumou um jeito de botar tudo isso fora. Tudo, 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 inclusive o casamento. Inclusive o casamento. Porque, claro, não tinha o autoconhecimento, né? Não tava sabendo o que que tava sabotando, fazendo com que tu não te sentisse merecedora de receber aquele dinheiro, de ter um casamento legal. E exatamente, essas crenças... É, eu lembro que... É, assim, eu já, como você ensina, eu já fiz essa live com você aqui, tá? Já visualizei tudo. Já tinha visualizado, parabéns. É, só que na minha visualização, se eu fosse falar tudo, ia ficar bem longo. Então, eu tô resumindo. Eu adoro saber a história das pessoas que me acompanham e que fazem, que a gente tá fazendo, né? Tu tá colocando em prática o que eu tô explicando dentro da terapia da riqueza. E isso é legal porque eu já fazia isso. Desde criança, eu visualizava, eu ficava nas cenas do que eu queria. Desde criança, eu construía. Porque eu, quando criança, eu construía a minha casa, eu construía meu marido, eu... Só que é interessante que a minha construção era, muitas vezes, negativa. Porque eu desenvolvi alguns diálogos que não eram bacanas. E por que que a pessoa sabe por quê, né? Porque quando não limpa o que tá no inconsciente, aquela comunicação, por mais que tu visualize, né? Mas é aquele diálogo sutil. É um diálogo bem sutil, quase que impossível. Que a pessoa não consegue perceber. Ele fica te dizendo todo o tempo, assim, não dá, não pode. Aí vai construir uma visão negativa. Eu fico lembrando, assim, de tudo que aconteceu comigo. E tento lembrar as coisas de infância. Eu lembro que eu visualizava nenhum relacionamento. Eu, às vezes, na minha visualização, eu brigava com o namorado ou com o marido. Pra depois ter aquela parte de fazer as passas. Olha só. Aí hoje eu faço, cara... Eu já tava criando. Eu já tava... Aí hoje não, eu já crio tudo de acordo com o que eu mesmo, o que eu desejo. O que tu queres, realmente. Isso. E as respostas vêm muito rápido. Quando você se abre. Como é que tu me conheceu? Eu fiquei curiosa. Ah, eu sigo o Tiago, né? Que faz a tradução do Bob Proctor. Eu tô fã do canal dele. E eu sou estudiosa já do livro Napoleon Hill. Eu já pedi ele algumas vezes. E já chegaram até me reembolsar. E o livro não vem. Mas daí eu baixei o PDF. Já li o PDF. Já escutei várias vezes o áudio. E vi que você tinha o estudo do livro. Aí comecei a acompanhar o seu estudo. As suas lives, né? E vi que tinha lá... O áudio dentro da minha área de membros. Você já foi lá? De membro? Não fez? Eu tenho uma plataforma onde eu tenho várias palestras, né? Algumas gratuitas, outras pagas. E é onde tem todo o áudio do Napoleon Hill. Todinho. Não, o áudio eu não escutei. Eu escutei, assisti todas as lives. É legal porque isso foi feito há três anos atrás. Essa série que está lá. É muito bacana. Mudou, né? O fato que como eu vi... Como eu li o Napoleon Hill naquela época, mudou dessa forma como eu fiz agora. Então, é legal para ver a mudança, né? E eu estou, assim, naquilo que você diz. Repetição, repetição, repetição. Eu escuto, escuto novamente. Eu leio. Assim, eu me propus a mudar mesmo. Porque era tanto sofrimento, tanto caos na minha vida. E que eu cheguei a me enfiar num buraco que eu achava que eu não ia ter saída. Sabe? Como era o maior sofrimento, Lu? O que que... Quando tu foi buscar, né? Quando tu me encontrou lá. Qual era a dor que tu mais sentia ali? Assim, eu já estou num processo de autoconhecimento. Que nem eu falo. Acho que desde quando eu montei essa empresa, já começou sutilmente a transformação. Mas eu não tinha entendimento. Porque eu já ouvi algumas palestras de algumas pessoas. Eu já... Mas aí, o ano passado, que eu passei novamente por uma situação... Hoje eu fico rindo, porque a situação é tão nada a ver. E me causou um sofrimento tão grande. E de rejeição, né? Por uma pessoa que dizia que me amava e me rejeitava ao mesmo tempo. Guardou recordações minhas por 15 anos. E voltou assim, dizendo que me amava. Aí eu conheci a física quântica, né? E vim desde então, desde o ano passado, trabalhando, limpando todos esses sentimentos. Só que agora, fazendo o seu curso, eu vi que algumas coisas eu camuflei. Eu não limpei. E uma delas veio muito forte a rejeição. A ponto de eu ter um desentendimento com o meu filho. Porque quando ele foi morar com o pai, eu me senti rejeitada. Quando eu saí daquele... Você sentiu da rejeição. Isso. E quando eu saí daquele casamento, e depois veio arrependimento. Mesmo eu não querendo, mas teve um arrependimento. Eu também fui sentir rejeição. Quando esse ex-namorado de adolescente veio depois de quase 20 anos e me rejeitou novamente. Então, isso ainda estava... Assim, ainda estou no processo. Claro, não se transforma isso do dia para a noite. Mas hoje eu tenho, como você fala, a inteligência emocional para identificar isso, né? O primeiro passo é a identificação. Porque se tu parar para analisar o que tu está contando, quando tu te sabotou na tua empresa, que ela estava crescendo, na verdade, o que tu estava alimentando era esse sentimento de rejeição também. A tua sombra que te acompanha é a rejeição. É a rejeição. E toda vez que eu começo a fazer um processo de limpeza, que eu penso em rejeição... Tipo agora, teve algumas pessoas, alguns amigos, que eu já até comentei com você, que eu tentei ajudar dentro das minhas possibilidades e mesmo assim se afastaram. Outra vez eu me senti sozinha e com um sentimento de rejeição. E assim, hoje eu estou falando isso para você muito tranquila, porque eu tenho entendimento. E isso eu estou falando, desse entendimento pleno, em uma semana. Porque até sábado teve um evento desses mesmos amigos, que eu não fui, que eu até chorei por não ter ido. Olha só. Porque, é... Daí eu fiquei assim, não, eu vou limpar isso. Eu preciso sair desse caos que eu criei. Eu preciso ter sabedoria para entender que cada um está vivendo o seu momento. que eu estou vivendo o meu momento, né? E eu preciso parar com isso de afastar as pessoas, de ter problemas financeiros, que nem eu cheguei até a falar com você. Esse ano eu já peguei muito dinheiro. E agora eu me encontro numa situação delicada. Eu me propus abrir uma empresa. Já fiz vários treinamentos, tenho sociedade, já, como se diz, boa parte já coloquei em ação. E no último treinamento que eu fui em Maringá, eu voltei de lá, ao invés de eu voltar grata e feliz por isso, eu voltei com um sentimento também, que eu vi muito forte, de não merecimento. Olha só. É porque, olha, para e pensa, né? Quando alguém se sente rejeitado, que é um problema grave na autoestima, como é que ela vai se sentir merecedora? A sombra sempre vai buscar se alimentar daquele sentimento. Então, eu vou buscar situações para que eu me sinta rejeitada. E aí eu continuo alimentando essa minha sombra. E aí tem mais uma coisa, Lu. As pessoas com as quais eu procuro andar, elas também estão envolvidas nessa sombra. Sombra coletiva. E eu procuro, inconsciente, me envolver com pessoas que alimentem a minha sofrência também. Porque isso também vai alimentar. Os vícios emocionais, que eu falo dentro da terapia da riqueza, né? Enquanto a gente não limpa esses vícios, não vira o copo, eu vou passar a vida inteira buscando situações para que eu alimente aquela rejeição. E o meu ponto de virada, assim, foi quando eu me deparei com situações em relacionamentos no qual se repetiam. Todos os homens que se aproximavam de mim aconteciam a mesma coisa. A mesma coisa. Me diziam que me amavam, que eu era especial, que me admiravam, mas todos me rejeitavam. E isso, enquanto eu não tinha conhecimento, me destruía. Eu me sentia culpada, a pior pessoa do mundo. É um ciclo vicioso, né? É um ciclo vicioso. E do que é a tua nova empresa agora, Lu? É uma empresa que é um e-commerce e ele é de dropship. Quando eu entrei nesse negócio... O que é dropship? Dropship é você ter uma loja online no qual você vende produtos. Nós estamos com produtos importados direto da China. Eu não tenho estoque. Eu não importo o produto e faço estoque. O que eu faço? Eu tenho a loja, eu sou intermediadora. O meu cliente entra lá, eu faço todo o marketing digital. O cliente entra lá, compra o meu produto e nosso fornecedor chinês envia direto para a casa do cliente. Isso é dropship. E aí, quando eu entrei nesse negócio, eu ainda entrei, e isso não tem muito tempo, eu comecei em fevereiro. Focada no dinheiro. De tudo eu desistia. Tudo. Onde eu via facilidade, onde eu via possibilidades de ganhar dinheiro, eu ia. Então, assim, eu tenho muito... Hoje eu tenho muito conhecimento em várias áreas, porque assim, também, todos os conhecimentos que eu tive, eu me entregava por inteiro e fazia acontecer. Mas, quando eu chegava... O que o dinheiro representa emocionalmente para ti? Isso tem lá dentro da terapia da riqueza? Mas o que... Tem. Porque, olha só, essa tua fala, né? Tudo que eu começava, se eu via a facilidade de ganhar dinheiro, eu trocava, né? Isso. Eu ia por onde eu achava que era mais fácil. Tá. E por quê? O que que o dinheiro... Como que o dinheiro te faz você se sentir emocionalmente? Eu ainda não descobri a fundo isso, não. Eu tô no processo pra descobrir. Mas, diante de todos os exemplos que você dá, eu vejo na minha infância, assim, foi uma infância de muita escassez. Foi uma infância sem planejamento. Conforme vinha, ia fazendo. Foi uma infância que eu nem tinha contato com dinheiro também. Ah, é só. Eu conto isso, adianta a terapia? Conta. Conta mesmo. E eu... Daí eu fico... 16 anos. É. E isso é muita loucura, né? Pra cabeça da gente. Tipo assim, às vezes, se a gente não tem conhecimento, isso... A gente acha que isso na vida é normal. Né? A gente acha que o sofrimento é normal, que as brigas são normais, que a falta de dinheiro é normal. Nossa, chegar no final do... Porque eu lembro que na minha infância era assim. Meus pais nunca deixou faltar nada, sabe? E minha mãe sempre muito batalhadora, batalhadora, batalhadora. Se não fizesse, não... Tipo assim, ela tinha nela a crença de que se ela não fizesse, ninguém ia fazer. Então, ela trabalhava horrores, né? Mas era assim. Ia lá, fazia compra pra casa. Então, tinha mistura pra casa. Vamos, tipo, carne, alguns legumes. Até tal data do mês. A partir disso, muitas vezes, a gente comia só arroz. Né? E isso, eu fico vendo, se repetiu diversas vezes agora, quando adulta na minha vida. Não que eu fiquei somente com arroz. Mas que chegava um ponto de eu não ter condições de algo, sabe? Assim, melhor pra mim. E não era falta de dinheiro. Não era questão de eu ganhar pouco. Porque eu desenvolvi alguns talentos, que nem eu me formei em contáveis. Fiz docência. Aqui, na minha cidade, eu fiz algumas parcerias. Dei algumas palestras em faculdade. Alguns treinamentos. Eu desenvolvi também, devido à empresa que eu tinha, eu fotografava meus produtos. Eu também fiz o curso de fotografia. Fiz vários ensaios. Eu fotografei já em Campos Jordão, Guarujá, Avenida Paulista. Fora os ensaios aqui, na minha cidade. Ó, pra você ver, não é falta de talento. E não é falta de formas de ganhar dinheiro. Mas as crenças dentro de mim é muito enraizada. Vamos dizer, eram, né? Que eu tô no processo pra limpar tudo isso. Isso aí. E talvez a maior crença que tu tem é que limpar essa da escassez. E essa que tu falou, né? Que a tua mãe... Quando tu falou da tua mãe, foi muito... O tom da tua voz, né? A minha mãe era uma mulher batalhadora. Isso mostra um certo orgulho. Então, se eu tenho muito orgulho da minha mãe, que é normal, maravilhoso. Mas eu tenho a tendência a fazer o quê? A ser batalhadora igual. Talvez uma das coisas que também ajude a tu mudar de profissão e de trabalho, né? E não manter a persistência. Seja a questão também de ser batalhadora. Porque, olha só. Quando eu sou batalhadora, eu ganho atenção. Eu tô nos holofotes. Nossa, olha como a lua é batalhadora. É uma mulher guerreira, batalha. E aí, aquele sentimento de rejeição que eu tenho, começa a ser mascarado, né? Porque a tendência é achar que ele está sendo diminuído. E que, na verdade, é uma criação da realidade da pessoa, da imagem que a pessoa cria da vida. E aí, quando ela vai na prática se relacionar com as pessoas, ela vê que aquilo ali não existe, que as pessoas nem... Não olham pra ela daquela forma como batalha, né? Que ela é uma mulher forte porque ela é uma batalhadora. E aí que entra o sentimento de rejeição. Então, por isso que eu sempre digo, é um ciclo. E quando tu quebra, a tua vida aconteceu. Quando tu te torna consciente, tu já deu grandes passos pra mudança. Porque nós não mudamos aquilo que nós não entendemos. O maior trabalho que tem que ser duro, que tem que ser... E aí, realmente, tem que ser... Não gosto da palavra batalha, mas vamos lá, né? Que tem que ser batalhado. É o trabalho do seu interno. Porque a partir do que a gente torna consciente de como fazer alguma coisa, aconteceu. E é muito... Eu torno consciente das crenças. Mudei. E é muito bom ter me conectado ao seu curso, a você. Porque eu já tava buscando esse desenvolvimento. Eu fiz coach. Pra você ter ideia, eu comecei a fazer coach. Fiz meu perfil comportamental com dois coach, né? Aí, uma desses coach é a amiga minha, Kelly. Que acabou se tornando amiga, né? Eu fugi dela. Eu fugi em um ano. E falei assim, é louca. Acha que eu sou assim? Não sou. E ela falou, para de contar historinhas. Para. Aí, um dia, eu estudando física, caí na real, encontrei na faculdade, onde eu faço MBA. E ela é professora lá. E eu fiz uma aula com ela lá. A primeira aula dela foi coach. E através dessa aula, que eu fui fazer o processo de coach com ela. Aí, eu encontrei ela, passado esse período que eu fugi dela. Falei assim, nossa, caiu um monte de ficha aqui em mim. Eu agora entendo. Ela falou, então, vamos voltar ao processo? Voltei ao processo ainda, contando historinhas. Mas, eu já tava um pouquinho melhor. Um pouquinho mais evoluída, né? Aí, ela foi descobrindo sobre isso. Que tem muitas coisas relacionadas à minha mãe. Entre isso, o perfeccionismo, que não me faz, às vezes, sair do lugar. Eu fico, tipo, vou editar uma foto. Enquanto não estiver perfeito, eu não abro mão daquela foto. É coisa que eu tô trabalhando. Aí, eu cheguei agora de Maringá, com o sentimento, assim, de querer desistir novamente. Muito forte. Isso, muito forte mesmo. Eu fiquei doente. Eu tô falando isso de menos de 15 dias, tá? Cheguei, quis desistir do meu negócio, no qual a gente já investiu muito alto. No qual a gente já fez vários treinamentos. Já fui pra Belo Horizonte, já fui pra Maringá. Hoje tem um sócio. A estrutura tá montada, né? Só falta a gente alinhar o produto e as campanhas, né? O marketing. E eu cheguei querendo desistir. Eu cheguei e fiquei doente. Eu cheguei e desentendi com o meu filho. E aí, eu falei, não, eu vou fazer aqui o curso da Andresa, porque eu preciso entender o que que tá acontecendo comigo. Por que que, novamente, isso tá tão forte dentro de mim, né? Aí, fui fazendo o seu curso. Fui ouvindo tudo que você fala. Praticando alguns exercícios. E você, uma das coisas que você fala muito, Mesmo sem vontade, faça. Vai lá e faça. Aí, é isso que agora eu penso. Eu não tô com vontade, mas qual é o meu objetivo maior, né? É isso. Eu vou fazer. Porque isso vai me fazer sair de onde eu estou. Aí, eu comecei a me forçar a caminhar. Tem uns dias aí que eu tô caminhando. A me forçar a meditar, a visualizar. Eu falo forçar no início. Agora, já tá ficando mais fácil. E é assim mesmo. Por quê? Porque o diálogo mental, a negatividade é tão grande, que é ele que sabota. Não é uma terceira pessoa. É essa negatividade que tá dentro de nós, que vem com uma historinha, que faz a gente dizer, não, hoje eu não vou visualizar. Não, hoje eu não vou meditar. O que amanhã eu faço? E isso vem da negatividade. E quando tu entende isso, tu fala assim, não, eu vou me forçar, sim. E aí tu dá os passos largos pra mudança. E no sabota, não é só o momento ali de desespero, de tristeza, não. Porque ontem à noite eu estava muito bem. Estou em paz. Fiz aqui umas edições das imagens de fotografia. Estudei. Quando chegou a noite, eu queria, minha cabeça assim, ah, você tá bem, não precisa meditar. Vai dormir. Você tá cansada. Eu falei assim, olha só, eu tô achando que eu já estou boazinha e não preciso mais disso. Aí eu falei, você vai fazer assim, é eu comigo mesma, né? É um trabalho duro dentro de ti, exatamente isso, né? Esse é um trabalho duro. Eu tenho, não, mesmo que eu esteja bem, que eu já estou bem, eu vou ficar melhor. Aí eu fiquei buscando sentimentos ruins pra poder limpar. A pessoa é muito... Ela disse, ah, mas eu não tô sentindo tristeza, eu não tô sentindo solidão. Eu não tô... Daí eu falei, peraí, Lu. Isso também é uma sabotagem. Mas aí, olha só, tu pode ficar em silêncio, tu pode fazer a tua lista de gratidão, tu também pode fazer a tua meditação para as coisas boas que naquele momento tu tá sentindo. Pra ficar atento aos pensamentos, né? O que que vem aí pra tentar me sabotar? Aí eu tô ouvindo aquele áudio que eu gravei, que você fala pra escrever a nossa vida, né? Extraordinário, como a gente sonha. Eu já até te mandei o áudio. E eu tô ouvindo ele. Daí ontem a noite coloquei... Fiz primeiro toda a limpeza, até a limpeza dessa auto-sabotagem mesmo. Fiz a limpeza, fiz a meditação e coloquei meu áudio pra ouvir, né? Aí quando você faz a limpeza, a meditação e depois escuta o áudio, você tá vivendo aquela vida. Exatamente. E é o sentimento que imprime no nosso inconsciente aquilo que nós queremos. E é uma mágica? Não, na verdade, o que que acontece? Nosso foco fica concentrado naquilo que nós queremos, então nós vamos criando mecanismo, o nosso cérebro cria mecanismo de ação que nós nem percebemos consciente. Como a gente não percebe a negatividade, a gente também não percebe os caminhos que são trazidos pra nós, as oportunidades, né? Quando a gente tá ali focado naquilo que a gente quer, a gente vai fazendo. E aí a vida vai acontecendo. O problema é que as pessoas não visualizam, não meditam, não trabalham, porque elas têm a crença assim, é bobagem, então eu não vou fazer. E o foco continua no negativo. E aí elas estão caminhando pra situações que façam com que elas se sintam mais negativas ainda. Por isso que trabalhar o autoconhecimento é fundamental, né? Porque quanto mais... Eu vi, eu não sei onde eu vi, mas fala assim, que a sua evolução é quando todos os dias você tá aprendendo algo novo e todos os dias você muda alguma coisa na sua vida. Isso é muito real, porque se a... Eu acho que dá uma semana atrás que eu tive desentendimento com o meu filho, se eu tivesse escutado aquele vídeo do ego que você fala no YouTube, a minha atitude com ele seria completamente diferente. Seria aquela atitude que você fala de abraçar, dizer que ama, que eu te aceito do jeitinho que você é. E assim, a minha atitude, na real, sem esse conhecimento, já foi melhor. Porque em outras épocas eu ia brigar, eu ia proibir, eu ia fazer coisa bem pior. E dessa vez eu escutei, eu fiquei assim, de um jeito tentando entender, escutando tudo aquilo que ele falava, mas sem atitude, uma atitude de amor, sabe? Aí eu escutei seu vídeo, acho que foi ontem ou antes de ontem, eu falei, poxa, se isso tivesse ao meu alcance há uma semana atrás, mas daí, no meu próprio áudio lá, da Vida Extraordinária, eu escrevi, que uma coisa que eu levo comigo, tudo coopera pro seu bem. Isso aí. Aí tem todos os momentos ruins, é pra te trazer alguma experiência, é pra te trazer alguma lição, algum aprendizado. E se você não tiver consciente, não entender isso, vai se repetir. É o que o Steve Jobs fala num daquelas últimas, do que ele fala lá naquela escola, na faculdade, né? Ligar os pontos, né? Ligar os pontos do passado com o presente. No momento a gente não consegue ligar os pontos, mas depois a gente entende que certas coisas têm que acontecer pra que a gente possa evoluir e entender. Talvez semana passada, quando tu assistisse aquele vídeo, porque tu estava com a emoção de apego. Então, pelo fato de tu ter sentido a emoção, de tu ter desapegado, quando tu assistiu o vídeo sobre o ego, tu conseguiu entender. E agora tem outras oportunidades pra tu lidar com teu filho, né? E fazer essa atitude que tu realmente entendeu, abraçar e amar e aceitar a pessoa do jeito que ela é. E eu fiz, depois que você falou, depois do vídeo que eu assisti, era quase meia-noite, eu mandei uma mensagem pra ele que ele mora com o pai, né? E eu falei pra ele, filho, eu não lembro bem as palavras, mas eu falei, tipo assim, é que ele faz 15 anos amanhã. Aí eu falei assim, vamos comemorar o seu aniversário? Pode ser aqui na casa da mãe, chama seus amigos. Aí eu falei assim, vamos fazer do jeito que você quer. Aí eu até dei umas ideias pra ele, daí eu falei assim, uau, mãe, é sério isso? Tipo assim, algo que eu ia contra, os desejos, as vontades dele, eu aceitei, né? Eu falei, não, a mãe só não quer que você se afaste, porque a mãe te ama muito, e a mãe quer que você esteja por perto. Então vamos fazer do jeito que você quer, a mãe aceita. Ela ficou, tipo assim, que nem acreditou que a mãe tá tendo essa atitude. Será que é minha mãe mesmo? Que bacana. É muito bom. Muito legal. Então, me diz uma coisa, resumindo numa frase, o que a terapia da riqueza tá impactando aí na tua vida? Ah, eu acho que pode ser uma palavra, tô renascendo. Renascendo. É, renascendo, porque eu falo assim, juntando toda a busca que eu já tinha antes, todo o processo de coaching que eu já venho fazendo de antes, todo o conhecimento com física quântica, a terapia da riqueza, tá abrindo um leque aí de possibilidades, uma visão assim que eu não tinha, né? Tá me ajudando, tipo, em tão pouco tempo, porque acho que tem um mês que eu assinei, mas que eu me dediquei a assistir algumas aulas, aí tive que viajar, mas que eu me dediquei tem uma semana, e em uma semana, o retorno desse processo que eu tô passando, mesmo sendo sutil, tá sendo maravilhoso, sabe? Tá sendo maravilhoso, assim. E não tô falando assim que o retorno, ah, agora eu tenho dinheiro, ah, meu filho agora mora comigo, eu me conectei a novos amigos, não. eu me senti em paz pra fazer tudo o que eu preciso fazer. Isso aí, uma pessoa pra ter riqueza, a primeira coisa que ela tem que ter é a paz de espírito, que é a nossa maior riqueza. Porque tu pode ser um rico com dinheiro, uma pessoa que tenha dinheiro, e ser pobre de espírito, tá na pobreza espiritual, tá na pobreza de estar escasso consigo mesmo, né? Então, por isso que eu digo que a terapia da riqueza ela é muito mais, muito mais do que um trabalho de, ah, vou ficar milionário. Não, é um trabalho de dentro pra fora. É uma construção. Por isso que quem me acompanha eu sempre digo assim, não pensa que você vai entrar lá e que eu tô te prometendo que amanhã tu vai ficar milionário. Não. É, essa é a construção. Eu acredito que a maior riqueza da nossa de dentro pra fora pra que a gente melhore relacionamentos, que nem tu falou agora do teu filho, melhore a relação com o trabalho, desenvolva o processo da gratidão e principalmente, né, a paz de espírito. Porque quando tu tem isso, a paz de espírito tem ideias, tu te torna criativo e aí as coisas começam a acontecer. Porque sem criatividade nós não somos nada nem ninguém. Porque senão nós somos mais uma cópia de todo o resto. E é uma cópia mesmo. a gente vai repetindo tudo que a gente escuta, tudo que a gente vê e uma das coisas que eu já não fazia era justamente assistir TV. Já acho que tem aí mais de um ano, mais ou menos. Eu sou drástica quanto a TV, eu arranquei os cabos de tudo que é canal da minha casa. É muito interessante porque em 2012, acho, 2013, quando eu abri a empresa lá de personalizados, eu não vou lembrar o nome dele, tinha um no canal no YouTube que eu seguia e que falava isso. Só que eu achava aquilo tão bobo. Eu falei assim, não tem sentido. O que eu vou fazer se não tiver isso? Porque desde criança, porque eu vi o nascer de muitas coisas aí, né? Hoje eu tenho 36 anos, mas eu falo assim, teve uma época que só na casa dos meus avós que tinha TV e isso era uma reunião familiar. Todo mundo sentar todo dia pra assistir a novela. e porque tal novela, né? Hoje já não é tão forte assim, mas antigamente era mais forte, né? Aquela reunião pra esperar a novela e tal, né? Eu arranquei os cabos da minha TV porque eu pensei assim, eu quero mudar a minha vida. Eu quero ter a vida dos meus sonhos e não a vida que outras pessoas estão me dizendo que eu posso. Então, se a televisão tá me influenciando de forma negativa porque eu tô escutando só pra gente, só notícias negativas, eu vou arrancar, né? Os cabos da televisão. E eu sou aluna do Paulo Vieira, né? E o Paulo Vieira, ele é o cara que ele dizia pra nós dentro da formação, né? Arranque os cabos na hora porque ele nos quer meio louco, né? Mas tá sentindo isso tudo que ele tá falando. Eu vou experimentar pra ver se dá certo. Você fala experiencia, né? Experiencia, faz a experiência lá. Isso aí, deu bem certo. Se deu bem, você continua. Se não deu, você vê o outro processo, mas tenha a experiência, né? E é muito... Daí no meu... Eu fiz, assim, um exercício também que eu já vinha fazendo, né? Eu uso minhas redes sociais, tipo o Instagram. Eu só sigo aquelas pessoas que me agregam alguma coisa ao meu trabalho, à minha vida, né? E lá no feed eu coloco imagens da minha vida já de coisas que já aconteceram, estão acontecendo, de pessoas também, no qual, tipo, minha família, amigos, tipo, é o meu... meu painel. Meu painel, assim, da vida extraordinária. E até as palavras que eu coloco lá, os textinhos, e isso é legal porque tem inspirado outras pessoas, né? Então, eu só coloco lá isso e, tipo, no meu Facebook eu deixei de seguir todos, todos mesmo, pra não ficar vendo stories, pra não ficar... Porque teve uma coisa que me destruiu depois que eu tomei a decisão de separar, foi a comparação também, comparar a minha vida com os outros. Qual a impressão que eu tenho, tinha até então? que a vida de todo mundo é linda, que todo mundo é rico, que toda mulher tem um corpo bonito, menos a minha. Olha só. Aí, por isso que eu parei... Parece que eu tenho baixa autoestima. Sim. O ego, né? Ele tem que se comparar. Na live de hoje eu vou falar sobre isso. E essa comparação, assim, de eu comparar com a vida dos outros, me fez... Com todo esse sentimento de não merecimento, de culpa, daí era muita coisa, eu cheguei a ficar 40 dias em casa, eu saía pra trabalhar porque eu era obrigada e muitas vezes eu não ia, faltava, chegava atrasada, eu falo que teve uma equipe, era um escritório de contabilidade que só tem mulheres, e as meninas foram incríveis, incríveis, não fui demitida. Pelo contrário, elas me acolheram e me ajudaram e hoje eu sou muito grata a ela. Ontem mesmo, um até falou que vai me dar um japa mala de presente. E ela fala assim, hoje eu olho as suas imagens, seu Facebook, eu tô tão feliz. Por quê? Olha como é que era o caos mental. Eu chorava nesse escritório o dia todinho, o dia todinho mesmo, eu chorava de sair de lá toda inchada, a ponto de eu fazer assim, aí as pessoas falam assim, tá tudo bem? Porque assim, qualquer movimento meu, pra elas eu tava chorando. E depois que passou o processo que amenizou, mesmo eu estando bem, eu fiz elas acreditar tanto naquele meu sofrimento, que elas falavam, tá tudo bem? Você tá chorando? Tipo assim, não podiam mais nem fungar aqui. Elas achavam que eu tava chorando. E nesse processo, eu fiquei, que nem eu falei, 40 dias, no qual eu queria acabar com a minha vida, mas só que não bastava só eu acabar com a minha vida. Eu queria que as pessoas, por eu ter um sentimento de rejeição tão forte dentro de mim, eu queria que as pessoas também sofressem. Olha só. E eu tirando a minha vida, ia fazer meus pais sofrerem, ia fazer meu ex-marido sofrer, ia fazer todo mundo sofrer. E olha o meu pensamento, sabe? E através... É a questão da solidão que nós tínhamos conversado, né? E aí, ela... Amar. E eu, tipo assim, era muita loucura. Quando eu vi que, em 40 dias, eu não limpava a casa, eu não lavava nenhuma colher, eu não saía de casa, eu, minha mãe ligava pra... Filha, eu tô indo aí fazer uma oração. Eu falava, não, vem que eu não vou abrir a porta. Quando minha irmã chegava lá sem me avisar, eu falava, pode ir embora, eu não te chamei pra vir aqui. E me dava crises de pânico, crises de ansiedade muito forte. Aí, eu falei assim, cara, eu tô na merda. Como é que eu vou sair desse caos? Foi quando eu busquei ajuda psicológica. Eu comecei a fazer terapia e eu falava, psicóloga, eu não entendo o que tá acontecendo. Eu tô criando um caos, eu tô sofrendo, mas eu não quero aquela minha vida de volta. eu não quero me relacionar novamente com aquela pessoa. E agora, como é que isso te sente, Lu? Nesse momento? Agora é muito... Como é que você se sente hoje? Agora é muito tranquilo. A tua casa tá organizada? Tá, essa semana mesmo eu dei uma baqueadinha, mas levantei, limpei tudo, depois que eu fui, olha como é que é bom, olha como é que é gostoso, tá cheirado, tá lindo. É um exercício lá da organização que eu peço dentro da terapia? Ah, me lembra qual, que eu fiz tanta coisa. Você pece pra organizar a casa, as gavetas? Sim, tá tudo organizadinho, meu guarda-roupa tá tudo, as roupas tudo certinho, não tem nada fora do lugar, não. Qual é o sentimento hoje, Lu, então? Aquele mesmo que tu me disse lá no áudio do grupo? É de gratidão? Quando tu encontrou, quando tu entendeu que tu, que as respostas estão tudo dentro de ti, como é que tu te sentiu? Ai, meu Deus, agora não vou lembrar o que eu falei no áudio. Mas como é que tu te sente agora? Quando tu pensa assim, que tá tudo dentro de ti, pra que tu possa mudar a tua vida. É, tá tudo dentro de mim, então, assim, qualquer problema que eu quero criar, eu paro, eu faço a meditação e isso é libertador. Acho que foi isso, né, que eu falei? Isso, isso aí. É, é libertador. Por quê? Hoje eu olho pro meu ex-marido com gratidão por ele ter vivido comigo 12 anos, me suportado, porque eu não era fácil, eu tinha muito forte em julgamento, em satisfação, um monte de coisa, né? Eu olho pros meus pais, pra minha mãe, com sentimento também de gratidão, pela forma como ela me ensinou, né? Porque, que nem eu falo, tudo coopera pro nosso bem. Se eles fizeram isso por mim, se esse meu ex-namorado também, né, que voltou depois de quase 20 anos e me rejeitou, era pra que eu aprendesse alguma coisa e ser o que eu sou hoje, né? Olha, É porque o universo, eu acredito assim, que ele não vai te, você tá aqui pra evoluir. Então, se você não evoluir, o universo vai te trazer situações pra você se observar. Se você não observar, vai repetir, 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 igual aconteceu na minha vida. Somente a partir do momento que eu me autorresponsabilizei por tudo, que eu busquei o real autoconhecimento, que eu consigo hoje rir das situações ruins, eu consigo hoje olhar pra todos eles, essas pessoas que me fizeram sofrer, né, com gratidão por isso, porque se tivesse, por exemplo, se eu tivesse continuado naquele casamento ou saído daquele casamento relacionado com outro homem, eu ia só repetir novamente as coisas, né? Então... E tu por limpar. É, eu por limpar. Lu, muito obrigado pela entrevista, adorei te conhecer, né? Saber da tua história, vamos seguir avante, né? Continuar a estudar. gurinha, eu amo! No meu áudio até tem gurinha em sua homenagem. Ah, eu ouvi, adorei, gurinha, você é incrível, amei, amei, olha só que legal. Ó, e um da minha listinha lá, das cidades onde eu quero conhecer, é Gramados, e espero em breve aí, eu quero te abraçar pessoalmente, sabe? Porque eu sou muito grata por estar me ajudando nesse processo. Uma aluna da terapia da riqueza, tem um vídeo dela lá no meu canal do YouTube, e ela é de Santa Catarina, e ela vem até minha casa pra me conhecer pessoalmente, me agradecer, né? E nós no escritório, e foi muito legal assim, porque ela tinha uma crença que ela só podia ganhar mil reais por mês. Olha só qual era o tamanho da crença dela. E naquele mês, ela saiu de mil reais por mês pra cinco mil reais. Então, ela podia conhecer Gramado, que era a cidade dela, dos sonhos, né? Ela teve a oportunidade de Gramado, e ela disse, ah, não tem como não ir te encontrar e te conhecer pessoalmente. Foi muito legal a entrevista com ela também. Estava lá dentro do canal, foi muito legal. Você sabia o quanto que a pessoa, né, cresceu, e eu adorei, né? A pessoa vem de Santa Catarina pra poder me conhecer e sem falar, assim, ó, o benefício da vida dela, né? Ela só tava ganhando mil reais por mês e tinha uma crença que não se achava capaz de ganhar mais, né? E aí ela, com o mesmo serviço, com o mesmo trabalho, ela não precisou mudar de profissão. A mesma profissão dela, ela saiu de mil pra cinco mil reais por mês. Foi muito legal. Muito bom mesmo. Diana, muito obrigada. Posso usar, então, as informações? Posso editar o vídeo e usar nas minhas redes sociais? Com certeza. Pode usar aí pra gente impactar mais pessoas. Ah, depois eu te mando poder assistir. Ah, eu quero assistir. Porque, que nem eu falo, uma das coisas que o Hélio Couto também fala, né? A gente quer mudança é estudar, trabalhar e ajudar. E eu tô me questionando todos os dias. como eu posso ajudar outras pessoas? Como eu posso me conectar a outras pessoas? Uma coisa. Quando a gente tá bem, a gente já tá ajudando outras pessoas. Quando a gente dá um bom dia de amanhã pra alguém feliz, a gente já tá ajudando. Um estranho que passou na rua e que tu não conhece e que tu dá um bom dia e que tu dá cinco minutos do teu tempo pra ouvir aquela pessoa, tu já tá ajudando aquela pessoa. então a gente tem que estar bem pra poder ajudar os outros. Porque quando a gente tá envolvido nos nossos problemas, nós nem olhamos pras pessoas que estão à nossa volta. Então, uma coisa só. Visualizar, sentir, trabalhar, agir e ajudar as pessoas. Porque é preciso visualizar, focar aquilo que a gente quer. É. E quando a gente não tá consciente, a gente não consegue ver esses pequenos detalhes. A gente acha que o ajudar é muito grande, que tudo é muito grande. Não é, é sutil mesmo, é coisas pequenas, né? É que nem agora, essa tua entrevista, quantas pessoas vai impactar? Quando ela for pro ar, quantas pessoas vão olhar pra gente e dizer, não, mas eu também tava me sentindo assim. Não sou só eu que estou assim. Então, a gente começa a mudar a minha própria história. Eu mudei porque eu ouvi alguém que disse em um vídeo que também tinha uma saída. Então, a gente vai fazendo a corrente do bem, quando a gente fica se ajudando pra poder ajudar outras pessoas. Esse é o que é. E, ó, é gratidão. Eu tenho pra dizer, você é gratidão, gratidão mesmo. Muito obrigada. Obrigada, Lu. Beijo grande, fica com Deus. Beijo. Beijo.